Fala pessoal, seja muito bem-vindo a esse canal, eu quero te trazer um show ao vivo do Iron Maiden em Curitiba Agora, foi no dia 27 de agosto, vamos lá, tocando Aces High Esse foi o melhor áudio que eu achei, tá? Que tava disponível no YouTube desse show ao vivo Mas é uma gravação feita por alguém na plateia, tá? Os caras meteram um avião no meio do show, cara, olha só que maluco isso É isso, hein? Ah, os caras podiam tocar um playback e ninguém tava nem aí, né? É isso, hein? Olha o velho lá, olha o Steve Ele tá parecendo o Rony James Gilles, né? Vou filmar um palco, rapaz Olha isso, mano Caralho Nada Ela faz 6,5 grafitos. Olá, homem! Caralho, o avião está descendo! Parece meio inflável, mas é maneiro! É isso aí! Porque ele dança com o cabo da guitarra! É isso aí! Vamos, gente! Olha a iluminação dessa galera! Que porra é essa? O cara está fazendo um funeral, vendo? Uma direita dessa porra! É mais grave a voz, né? É isso aí! Imagina você ter que trabalhar de costas com um show desse! Obrigado e boa noite! Uma vez mais tarde! Meu Deus! Aí você vai pro show pra ficar filmando com o celular Você vê todo o show na tela do celular Porra, tá de sacanagem o negócio Você tá com Iron Maiden na sua frente Você não tá pulando nem soltando a franga, mano Pelo amor de Jesus Cristo Você não merece Você não merece assistir o Iron Maiden ao vivo pra fazer isso Eu vou pegar teu vídeo, azar Forte abraço aí Já deixa o teu like, te inscreve nesse canal pra mais vídeos